Chamar o advogado do agro, doutor Juliano Kelly, que hoje lhe comenta pagamento de contas com cota capital das cooperativas. Como é que fica isso? Veja aí o advogado do agro, Juliano Kelly, no ar, Davi. Produtor Rural, você também quer saber se é possível ou não usar a cota social da cooperativa para pagamento ou abatimento da dívida? Olá, amigo Produtor Rural. Olá, amigos do tempo e dinheiro. Meu nome é Juliano Kelly e eu sou o advogado do agro. Olha só, o Produtor Rural sempre me pergunta se não dá para usar a cota da cooperativa para pagar ou abater a dívida. É uma dúvida excelente e eu vou explicar como que isso está funcionando. A compensação, que é o encontro de contas, deve ser efetuada entre duas dívidas líquidas com o valor certo, vencido e de coisas que podem ser substituídas umas pelas outras, como o dinheiro, por exemplo. Quer um exemplo? Eu te devo R$100 mil de um cheque vencido. Você me deve R$50 mil de uma nota promissória vencida. Então, neste caso, nós podemos abater as contas e pagar só o restante. Já no caso das cooperativas, isso até pode ser aplicado. O problema é que a lei que rege as cooperativas estabeleceu que a devolução da cota parte capital vai seguir o que estiver estipulado lá no estatuto. E, geralmente, o estatuto das cooperativas, apesar de permitir o abatimento da dívida com a cota capital, coloca isso condicionado a uma aprovação pela Assembleia, por uma avaliação para saber quanto a cota passou a valer, uma vez que ela também se valorizou, e com pagamentos parcelados. Então, por conta deste detalhe previsto nos estatutos, os tribunais não têm permitido fazer esse encontro de contas, uma vez que a sua cota social não é considerada uma dívida vencida e líquida, com valor certo e determinado. E, por conta dessa burocracia, não tem dado o direito de encontro de contas com as cotas capitais. Porém, nada impede de que você faça um pedido à cooperativa de retirada e aí vai aprovar numa Assembleia, vai apurar qual que é o valor e ela vai te pagar, ainda que de forma parcelada. E, então, depois de toda essa burocracia, você use esses valores para pagar as suas contas. Se interessou pelo assunto? Alice, junte-se ao advogado do agro e vamos juntos semear oportunidades e colher os melhores resultados. Um forte abraço e fica com Deus!